A Petrobras gostaria de esclarecer que a venda do Polo Urucu não vai implicar em nenhum tipo de demissão dos funcionários da empresa. Todos eles serão realocados em outras unidades operacionais da Petrobras. Além disso, trata-se de uma oportunidade para o Estado, porque terá uma nova empresa atuando naquele campo, gerando empregos e também aumento de arrecadação. Isso já aconteceu em outros estados e também deve acontecer no estado do Amazonas.